O que é o governo? Os recursos estão vindo além do descontigenciamento, também de economias e eficiências que a gente tem encontrado lá na Capes. Com isso a gente conseguiu garantir mais 179 bolsas de pós-graduação. O ministro disse ainda que as novas bolsas de estudo vão atender principalmente a região norte do país e que o principal critério para a criação das bolsas foi a nota da avaliação dos cursos oferecidos. A princípio a gente estava mantendo as 5, 6 e 7, que são as melhores notas. Só que aí a gente não conseguia pulverizar isso pelo Brasil todo. E aí com essa abordagem a gente consegue atender estados que estavam... atender bem a região amazônica. A vacina polivalente contra a pneumonia bacteriana foi disponibilizada no Sistema Único de Saúde para pacientes de risco, como pessoas com câncer, portadores de HIV e transplantados. A imunização é contra os 13 tipos mais comuns da bactéria pneumococo e também protege contra meningite e infecção generalizada, a septicemia. As doses devem chegar aos hospitais públicos ao longo deste mês de outubro. Para conferir os endereços das unidades que vão disponibilizar as vacinas, basta entrar no site que aparece aí na sua tela. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em São José do Rio Preto e em Franca, no estado de São Paulo. Os mandados estão relacionados à investigação que apura o contrabando e a falsificação de produtos agrotóxicos na região e se iniciaram a partir da apreensão feita em 2018 de carga de aproximadamente 40 quilos de agrotóxicos com suspeitas de serem contrabandeados e posteriormente colocados em embalagens idênticas às de produtos originais regularmente vendidos no mercado. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado sobre as ações do governo federal também nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.